Olá, meus caros amigos e amigas seguidores do canal Acelera Export. Como você sabe, eu sou o professor e trader Carlos Moura. Esse é um canal de comércio exterior e aqui nós falamos sobre assuntos relevantes para você que importa ou exporta. Aqui você tem mais de 500 vídeos sobre comércio exterior, diversos assuntos. Mas o assunto de hoje vai ser sustentabilidade e sua importância no comércio exterior. Eu vou falar sobre o BCI, Best Cotton Initiative. Você vai entender por que isso é importante, como se encaixa na sustentabilidade, que é um assunto do dia no mundo inteiro, tá bom? Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva realmente agora, tá bom? Compartilhe, comente, tá certo? E semanalmente você vai receber um conteúdo de muita qualidade para colaborar com você, nos resultados, para você que é um profissional, para você que é um gestor público, para você que é um estudante e quer entrar no comércio exterior, enfim, aqui tem conteúdos para te ajudar. Fique nesse vídeo até o final. Bom, pessoal, então, sem perder tempo, vamos direto para o conteúdo, tá? Vamos entender a importância da sustentabilidade para o comércio exterior. E eu, antes de entrar nos detalhes do conteúdo, eu queria dizer o seguinte. Quem me motivou a fazer esse vídeo foi um dos meus clientes. Eu não vou falar o nome do cliente por questões de confidencialidade, tá certo? Mas eles me perguntaram sobre o que é o fio BCI, que é um tipo de tecido que nós colocamos no mercado. E eu fui pesquisar mais sobre o assunto e descobri que o fio e o tecido BCI, tá? Ele tem a ver com a sustentabilidade. E aí eles me pediram para criar esse conteúdo, tá certo? E é por isso que vocês vão assistir agora. Então veja, esse produto, ele já tem um diferencial, ele despertou o interesse de um cliente, tá certo? E, semelhantemente a esse fato que eu estou mencionando para vocês, tá? Existem diversas outras aplicações e produtos que a sustentabilidade cria no mundo atual. Porque todos nós sabemos, né? O problema das mudanças climáticas, né? O mundo inteiro está sofrendo com secas prolongadas, altas temperaturas, frio exagerado, incêndios. Então a sustentabilidade, ela vem para colaborar no equilíbrio do planeta de uma forma geral, tá? E uma das formas de fazer isso é através de uma produção mais consciente. Porém, não é só a questão da sustentabilidade. Tem um outro assunto que é o ESG. O que é o ESG? É um conjunto de iniciativas para você ter uma produção em diversos ramos da economia mais sustentável. O que é o E? Environmental de Ambiente. O S, Social, tá? As questões sociais que envolvem o trabalho e o meio onde a empresa vive. E a Governance, que tem a ver com as melhores práticas, tá certo? Para que você diminua os índices de corrupção e tantos outros desmandos, como também o contrabando. É muito amplo isso daí. O ESG hoje é um assunto que influencia na própria Bolsa de Valores, as empresas que estão na Bolsa de Valores. E não tem um bom nível, tá? Um bom rating na questão do ESG, vale menos. Então, pessoal, agora que você já sabe o que é o ESG, né? E a sua importância e a relevância que a indústria têxtil tem nos programas ESG, nós vamos falar agora sobre o BCI, o Better Cotton Initiative, tá certo? Direto ao ponto, tá? Eu vou falar para vocês o seguinte. Primeiro, o que é o BCI Cotton? Segundo, os pontos-chave para uma produção sustentável. E por último, eu vou mostrar algumas estatísticas sobre a produção do BCI no mercado têxtil mundial, tá certo? Para você ter uma panorâmica da relevância desse assunto hoje na indústria têxtil atual. Primeiro, tá? O BCI e os fazendeiros de algodão. O BCI, ele nasce na preocupação de produzir uma fibra de algodão de uma forma sustentável, que é muito mais do que apenas de uma forma orgânica. Em alguns países, como por exemplo no Peru, se produz o algodão orgânico. Então você tem alguns cuidados com o solo para que partes da fazenda sejam preservadas. E existem algumas certificações que garantem que aquele produto é feito de uma forma orgânica, cuidando do meio ambiente. Porém, a sustentabilidade vai além disso. envolve outras questões, como você viu no vídeo anterior, tá? Sobre o ESG. E o BCI tem esse impacto, essa relevância. Vai além da sustentabilidade, da questão do cuidado do solo, da questão da produção orgânica. Outra coisa, cuidar do uso, da qualidade do solo. Você tem que se preocupar com isso, tá certo? E por último, as condições de trabalho para os trabalhadores do campo, tá certo? Então, os EPIs, tá? Aqui no Brasil existe já há muitos anos uma preocupação para que os trabalhadores das fazendas tenham os seus equipamentos de proteção individual. Então você tem uniformes que até protegem contra o fogo, contra os raios solares. O Brasil realmente é bastante avançado, mas a nível global ainda tem muito a trabalhar. Então você tem, por exemplo, o Paquistão, você tem a Índia, você tem a própria China, que estão muito aquém, tá? O Brasil está um pouco mais avançado. Mas a nível global, o mundo ainda precisa produzir muito mais de forma sustentável do que hoje produz, tá certo? Então, aqui começa o BCI. E um outro ponto importante é saber que o BCI é uma organização mundial que certifica a produção do algodão, tá? Então não é que você, eu sou BCI, não. Existe uma certificação, como por exemplo, tem a certificação do algodão orgânico. Só que aí, outra preocupação no caso do BCI, o uso eficiente da água na produção. Lembre-se que a água hoje é um recurso escasso. Você teve, por exemplo, no Brasil esse ano, uma seca histórica no sul do país, que normalmente não acontecia esse tipo de coisa, né? Normalmente no inverno acontece a seca, mas não no verão. E no verão, no sul do país teve a seca. Então não tem água. Em outros países, como a Índia, como a própria China, tem muita limitação com relação à água. Então o uso eficiente da água na produção é um ponto crucial para você ser certificado BCI. Outra coisa, você precisa cuidar da disponibilidade da água. Ou seja, para ter água abundante e o necessário para a produção. E outro, você precisa ter um sistema eficaz e eficiente do tratamento do esgoto. Porque a indústria têxtil, sobretudo, por exemplo, as lavanderias, usam muita água e muitas vezes descartam no rio sem o devido tratamento. As indústrias têxteis, de uma forma geral, já se preocupavam com isso aqui no Brasil. Mas como eu falei, a nível global ainda é um desafio. Então esse é o segundo ponto para você ser certificado BCI. cuidar do uso e da gestão da água. Terceiro, tá? A preservação da qualidade da fibra. Então a pluma, ela precisa realmente estar uniforme e de boa qualidade até o final. Lembrando-se que não é só a questão da fibra. A fibra, a pluma de algodão. O fio também. Então a uniformidade da qualidade do fio impacta no processo, tá certo? Então uma produção de tecido BCI não é só usar uma fibra que foi produzida, cultivada, com os bons padrões. No processo industrial da produção do fio e do tecido também. Senão você não vai ser certificado, por exemplo, um tecido BCI. Só porque usou uma fibra, né? Uma fibra natural do algodão dessa forma. Outra coisa, você precisa ter uma política de padronização da qualidade. Então aquelas empresas que já tem uma preocupação ou receberam a certificação ISO 9000, já tem esse dever de casa feito. E por último, Customer Service Assurance. Que é uma política de atendimento de reclamações do cliente. Garantir que se o cliente reclamar, ele vai ser atendido e vai ter uma política de compensação para os possíveis danos de um produto que ele comprou e não tem a qualidade que ele esperava, tá certo? Então próximo, cuidar das condições de trabalho nas fábricas. Então, por exemplo, a indústria têxtil que usa a fibra, faz o fio e produz o tecido por fim, precisa também fazer a gestão. Então, é aquela parte do S e do SG, social, tá? Cuidar das condições de trabalho. Mas não só dos EPIs, da condição em si. Tem também o acesso, políticas voltadas ao acesso de todos os grupos, seja étnicos, preferências sociais, sexuais, enfim. E cuidar dos impactos do trabalho na comunidade onde a empresa opera. Principalmente atualmente com a crise do coronavírus e outras crises que nós enfrentamos no mundo. Muitas vezes as empresas saem da comunidade e muitos trabalhadores ficam sem emprego. Então, no BCI também há essa preocupação de você ter uma política que se preocupa com a importância da empresa na economia de uma comunidade, tá certo? E agora, para a gente ir concluindo esse conteúdo, eu vou falar de alguns números relevantes do impacto do BCI no mundo. Então, veja, primeiro, até o ano de 2020, né? Há dois anos atrás, 2,4 milhões de fazendeiros já estavam certificados BCI. São 23 países produzindo com os padrões BCI. E já se estima que 23% da produção mundial de algodão já é BCI. Agora nós vamos ver alguns países relevantes. Nesse ponto, o Brasil é relevante. O Brasil é o maior produtor mundial de algodão BCI. 2,3 milhões de toneladas já se produz aqui no Brasil com técnicas BCI. O Brasil é um grande exportador. Primeiro, a China. Segundo, é os Estados Unidos. Terceiro, a Índia e o Brasil estão aí disputando. O Brasil está, sem dúvida nenhuma, entre os quatro. Primeiro, a China. Segundo, Estados Unidos. Terceiro, a Índia. Quarto, o Brasil. Tá certo? Então, veja a relevância disso. Então, o próprio Brasil já tem muitos fazendeiros aqui no Brasil certificados BCI, né? Agora, faltam as outras partes da produção têxtil. Tá certo? Veja outras marcas globais que já aderiram aos produtos BCI. Então, por exemplo, Adidas, Decathlon, Timberland, IKEA, ATM, Walmart, John Lewis, várias marcas mundiais, tá? Já realmente exigem comprar produtos de algodão com a certificação BCI, tá certo? Então, agora vou dar dicas para a gente finalizar esse conteúdo de como você, que é um vendedor que vai disponibilizar um produto confeccionado, tá certo? Que tem essa certificação, como você pode alavancar suas vendas. Primeiro, informe para o cliente a importância disso, a importância da sustentabilidade e que você tem um produto que tem essa característica. Isso é um diferencial e que traz inovação. Segundo, escute o cliente, pergunte a ele, tá certo? Que outras inovações são importantes, tá? Para as vendas dele, porque afinal de contas ele vai comprar o seu produto para poder revender. E aí? Escute o seu cliente. E por último, seja persistente e acredite na sua oferta. Acredite no produto que você está colocando no mercado, acredite na sua empresa e acredite em você. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, dá teu like agora, deixa teus comentários, assina o canal, compartilha, tá certo? Nos acompanhe nas redes sociais. Se você quer interagir conosco, mande um e-mail para semoura.com.br ou nos acompanhe nas redes sociais, tá certo? Através da hashtag Trade Underline Carlos Moura. Nós estamos em todas as maiores plataformas, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. e aqui no canal Acelera Export do YouTube. Tá bom? Nos vemos na próxima semana, sempre com conteúdo para ajudar você que quer fazer melhores negócios, seja na exportação, na importação ou aqui mesmo no mercado doméstico. Um abraço, sucesso a todos. Nos vemos na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho